Chega meu filho, oxeti Ei, compadre Vem cá, vem cá, vem cá, tem uma brincadeira para fazer cutu Que? Tem uma brincadeira para fazer cutu Diga aí Espera aí, não é assim não Está chovendo? Está aí mesmo Espera aí, li-brinando Não vê não, li-brinando Aí galera, deixa eu fazer aqui O retonzinho está começando uma li-brininha, nesse tempo chega mesmo Né? Tem uma brincadeira para fazer cutu Ok, diga aí Eu gosto de tu e tu deu Eu gosto de tu e tu deu Tu deu? Essa brincadeira não dá para fazer aqui fora Porque está chovendo e eu vou entrar para dentro Vai, vem cá Vem cá, chega Chega, vem cá Vem cá, bonitinho Que chegueira da gota rapaz Vem cá Deixa eu dizer que eu vim O que eu vou botar agora O que? Tu me leva nas costas né Chega, chega, senta aqui Deixa eu conversar um Aí Oi Vem cá Se vire Se vire Tu me leva nas costas né Tu leva Tu leva nas costas? Senta aqui Senta aí Sente homem Estou sentado Vamos fazer uma brincadeira Vamos fazer uma brincadeira Tu gosta Tu gosta de dinheiro? Gosto Valendo um real para tu levar para casa O que? Valendo um real Não, não é assim não Não, pera aí Não, pera aí Tu quer levar esse real? Eu quero Pois pode Senta aí Senta assim Senta assim De novo na mesa Senta uma pluma Para lá Pô Assim ó Assim ó Agora deu uma pé aqui mesmo Tu gosta de dinheiro? Não gosta? Minha mão está melhor do d'água Não, tu não gosta de dinheiro? Não Pera aí Não é assim não Vai ficar aqui Real Pera aí Bota os dedos aqui ó Assim ó Os dois dedos juntos assim Sim Assim Isso aqui Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Assim ó Agora deu uma bota caralha mesmo Pera aí Pera aí Segura aí Pera aí Cadê tão da pé? Bota o dedo mais pra frente Assim Bota o dedo mais pra frente Bota o dedo e cola Não Cola Cola aqui Aí, aí, aí Deixa o dedo aí Não derruba a mesa não Pera aí Fica aí Aposta no real Se você ganhou ele deu um real E se eu perder Ele deu cinquenta real Tá bom? Pera aí Pera aí Pera aí Vou pegar aqui Ó Ó É brincadeira assim? Escuta só Junta os dedos Junta os dedos Assim, junta Encoste mais aqui Isso Ó Ó Se você sair daí Sem se moer Se vive Se se moer Não posso fazer nada Tchau viu? Papai Eu 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 Passar O dia todo Agora eu tenho uma gota Ferreira mesmo Eu já bati copo Aí você se moer Se vive Sai Eu vou trabalhar Fica aí Ó Tem coisa que Quem já vim buscar Nessa porra aqui Passar o dia todo Fica os dedos duros aqui Nessa mesa Rapaz Vai se moerar Não se derra Se triscar Calma Eu vou além de pavar minhas práticas Vou dar mais copo Que não estou pareado Passar o dia todo Os dedos duros De cima De uma mesa Com o corpo cheio d'água Rapaz Chegará a peça Eu bebi essa água Que eu estou conseguindo Que eu estou conseguindo ver Vai ter essa porra aqui Rapaz Rapaz Rosal Eu vou dar mais copo Vamos embora Vou moer a mesa aqui Depois de fogo né E mais dinheiro aqui Em cima deu Ah Papo Com dois minutos Esse negocinho A casa da rapariga Com lá Chega Sofia Tira a sua água daqui Tira Sofia Tira Sofia Tira Sofia Núdia já está dormindo Tome Oi Trito Sofia Não tem cara de seu filho também Mugando Vamos derramar Quer ver quer ver Quer ver vai virando Vai virando pra lá Tá frio Tá frio Tá frio com o copo Vendo aí Ele está dormindo ai 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 o que? o cara que ficou meu dedo rapaz está vendo minhas perguntas ali? ai oi ganhou um real? ganhei não a gente ganhou não porque você virou a água ó o que foi? o meu dedo está dormindo ó quer ganhar mais dois real? não quero mais não ai gente o que foi? se molhou? não é tu derramou a água derramei ai galera pegadinha com o Lopi aí está vendo ai? eu derramo mais sem botar aqui gostou? gostei mesmo ah é é só o meu é meu também mas rapaz tu derramou a água derramei por que? é um detadouro ó ah ó ó ó está cheio do jeito assim botava os dois dedos aqui tá fila da mãe hein só perreou ai ou não? não não só perreou? meu dedo está duro 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 de que? não foi nem dez minutos isso ai é bom galera para fazer exercícios com os idosos de vocês ai em casa ó pega bota os dois dedos assim coloca um copinho de água em cima e deixa lá ó ai vai com essa medo de se virar entendeu? que nem isso aqui se lascou de novo e aí? ó triste da mulher rapaz viu? é isso ai galera se inscreve no canal compartilhe deixa like comenta para as pessoas se inscreverem no nosso canal eu vou olhar o vídeo aqui como ficou você brigou ó e aí? valeu galera até depois até depois